Abre a janela Com seus raios de amor E as gotas de esperança Abre o teu sentimento Pare então com essa dor Muita fé no coração E a certeza de viver Feliz Não deixe de cantar Não deixe de sorrir Cantando toda a dor O tempo levará Não pare ainda não Existe uma razão A vida está em Cristo Razão pra se viver Viva hoje a liberdade Que há dentro do teu ser Com amor constrói a paz Só assim será feliz Não te importes com o passado Deus já nem se lembra mais O presente é o que importa E o futuro que aporta Estar Não deixe de cantar Não deixe de sorrir Cantando toda a dor O tempo levará Não pare ainda não Não pare ainda não Existe uma razão A vida está em Cristo Razão pra se viver Não deixe de cantar Não deixe de sorrir Não deixe de sorrir Não deixe de sorrir Cantando toda a dor O tempo levará Não pare ainda não Existe uma razão A vida está em Cristo Razão pra se viver A vida está em Cristo 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 Obrigado.